Salmos 17 Uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tenho me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam. Como os outros fazem, tenho obedecido as tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me e escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso. Ó Salvador, ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegeria os teus próprios olhos e na sombra das tuas asas. Esconde-me dos ataques dos maus e inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que têm guardados para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sopre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Amém.